E aí, pessoal, olhando para o Java, qual foi o grande benefício da gente ter pego algo que levava anos para ser lançado, para ter uma versão nova, e agora a gente consegue ter uma nova versão do Java a cada seis meses? O primeiro, vou pegar minha colinha aqui, o primeiro benefício que a gente tem é que a gente consegue ter, eles, o pessoal e a gente também, porque afinal o Java é open source, a comunidade participa, o primeiro e grande benefício de você ter um Java a cada seis meses é o seguinte, uma nova versão do Java a cada seis meses é o feedback rápido do usuário, tá? Vou dar um exemplo aqui, Virtual Threads, tá? Virtual Threads, agora a gente chegou na versão final agora no Java 21. Quando foi o primeiro preview das Virtual Threads? Foi no Java 19, que lançou em setembro do ano passado, tá? Então, setembro do ano passado, primeiro preview, aí, a partir do lançamento, feedbacks dos usuários, quem são os usuários? Nós, feedbacks, feedbacks, feedbacks. Março, segundo preview, alterou algumas coisas, alguns ajustes, alguns métodos novos, tal. Segundo preview em março, feedback, 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 ajustou, tá, tá, tá. Então, setembro agora, de 2023, versão final das Virtual Threads. Se estivéssemos no fluxo tradicional, de antigamente, onde nem tinha, né, um ritmo pra ter uma nova versão, vai lançar a versão quando estiver pronto. O que que ia acontecer? A gente teria, né, realmente, o pessoal trabalhando nas Virtual Threads, e aí, provavelmente, ia sair um build que só os committers usam, que só grandes empresas têm acesso, aí o pessoal ia lá testar. Não quer dizer exatamente que era, né, que ninguém ia utilizar, que aquilo não ia no mercado, não ia chegar no mercado. Mas, o nível de envolvimento do mercado, ele era muito menor e teria sido muito menor. Por exemplo, quando lançou a primeira preview dos Virtual Threads, em setembro do ano passado, eu já, semanas depois, montei uma palestra sobre isso. Teve um TDC em Porto Alegre, eu fui lá e dei uma palestra sobre isso. Provavelmente, eu não teria feito, né, porque a visibilidade não teria sido tão grande, talvez, né, eu, talvez, soubesse daquilo, porque, enfim, estou envolvido, mas não é algo que os usuários finais realmente estariam tendo visibilidade, então, talvez, não seria um assunto interessante para dar uma palestra em um grande evento, tá? Então, o primeiro benefício é você ter feedback rápido do usuário, beleza? Segundo benefício de você ter uma entrega cada vez com maior periodicidade do seu software, que é o seguinte, no caso do Java, que é entrega de valor para o usuário final com maior frequência. Como assim, Alda? Olha só, gente. Eu mostrei lá no Java 9, né, 90 e tantas features. Eu aposto que teve feature lá que ficou pronta logo depois do Java 8, né? De repente, estava lá no Java 8, pô, os caras estão lá finalizando, pô, não vai dar tempo de finalizar para o Java 8. Então, deixa quieto, fica para o 9. Aí, sei lá, lançou lá o Java 8, deu 4, 5 meses, finalizou aquela Java 9. Pô, aquela feature que já estava pronta, teve que esperar anos para ela realmente entrar numa versão final, bonitinha como parte daquela versão. Agora que a gente tem Java a cada 6 meses, o que acontece? Lançou agora em setembro, né, versão 21. Se tinha alguma coisa que estava quase pronta, mas não ficou pronta há tempo, o usuário não vai esperar anos, ele vai esperar 6 meses. Na próxima versão, isso entra. Então, você consegue fazer com que as coisas cheguem na mão do seu usuário muito mais rápido, né? E você fica bem menos dependente de ter aquela grande release, aquele grande pacotão, né? Para ser lançado, para jogar algo na mão do seu usuário. Então, essa é a segunda vantagem, essa é a segunda vantagem. Terceira, né? E é bem parecida com essa, na verdade, né? Na verdade, eu acabei misturando as duas, que de fato, aquelas coisas que já estão prontas, você consegue jogar na mão do seu usuário muito mais rápido sem esperar a grande release. Realmente, eu misturei as duas. Mas não tem problema. E a quarta, que aí é onde nós, como devs Java, somos afetados diretamente. Creio que essa é uma das grandes vantagens. E é uma das grandes coisas que a gente pode aprender também para entregar valor para o nosso cliente, para o nosso usuário, que é o seguinte. No caso do Java aqui, tá? A gente tem menos coisas para aprender de uma vez só do que antigamente. Caso clássico aqui, o Java 9. Quando chegou o Java 9, galera, e aqui eu tenho até uma história pessoal sobre isso, que eu já vou contar, mas... Quando chegou o Java 9, caraca, meu, 90 e tantas coisas para aprender. E agora? Ferrou, lascou, né? Vou ter que mergulhar nesse negócio aqui e estudar, tal, tal, tal. Quando chegou o Java 10? 12 itens. Pô, 12 itens? Até na hora de você olhar a tela, né? É menos intimidador. Sem falar que tem coisas que alteram o seu código e tem coisas que não alteram o seu código. Tem coisas que é do nível da JVM, é da parte de gestão de memória, enfim. São coisas de baixo nível que você não vai necessariamente ir lá estudar para aplicar no seu projeto. É algo que já vai acontecer se você estiver naquela versão mesmo. Então, fica muito mais palatável uma versão. E aqui eu falei que eu tinha uma história. Quando lançou o Java 9, eu já fazia esse trabalho que eu faço. E na época eu tinha só o meu blog em inglês. Eu tinha muito pouca coisa em português. Então, todo o conteúdo que eu gerava, ele era em inglês. E aí lançou o Java 9. E eu falei, fechou. Vou criar aqui uma série de blogs. Na época eu fazia bastante blog. Eu vou fazer uma série de blogs. cada um deles sobre uma feature nova do Java 9, né? Galera, eu parei. Eu parei. Enfim, o dia a dia, né? Vai surgindo as coisas, tem que fazer as coisas, etc. Eu devo ter feito, sei lá, dois, três posts. E realmente parei. Aí, enfim, passou muito... Você acaba perdendo o timing da coisa, né? Então, realmente, não seguir em frente com aquela série de posts. Hoje, meu, a gente foi... Semana passada, né? Falei, né? Lançou o Java 21, teve o TDC. Poxa, semana de lançamento, uma das palestras que teve na tria Arquitetura Java, uma palestra do Gabriel, falando sobre as novidades do Java 21. Pô, hoje dá pra você dar uma palestra de 35 minutos falando sobre as novidades de uma versão do Java. Antigamente, com 90 e tantas novidades, não dava. Você ia ter que escolher muito, tal. Enfim, ficava bem mais complicado. Então, se percebe que é uma reação em cadeia que esse novo fluxo gerou de vantagens, realmente, pra quem trabalha com Java, pra quem gera conteúdo pro Java, pra quem ensina Java, pra quem aprende Java. Então, é muito menos coisa pra você aprender e também é muito menos coisa pra você ensinar. Tá bom? Se esse vídeo foi útil pra você, você pode ver a versão completa no primeiro link que tá aqui na descrição. E se esse é um tipo de assunto que te interessa, me segue aqui pra mais conteúdos como esse. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho